Desculpe a minha ausência Passa a bola, roda, vai girar O apartamento é clínica O apartamento é clínica O apartamento é clínica O apartamento é... Lembra dessa música? Vai de ré pra sol, não tenha dó Eu estou diferente Você está diferente Esperar me cansa, pesa na balança O que eu faço agora? Saudades de sair para dançar O apartamento é clínica, gostar 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 O que é o que é o que é?